Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, hoje o vídeo é da minha linha de splashes da Nativa Espado ou Boticário, tá? Eu vou falar um pouquinho só sobre cada um, então vou mostrar todos que eu tenho aqui e vou falar um pouquinho só sobre cada um para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então vamos adiantar aí. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, o Rosé, que é bem famosinho aí entre as pessoas, desde que ele foi lançado, as pessoas gostaram muito dele. Quando ele foi lançado eu conheci primeiro o hidratante, que eu não gostei muito porque eu achei ele muito pesado, mas ele tem a função assim de super hidratar a pele e você tem que passar em menor quantidade, talvez eu tenha pecado nisso aí, eu passei muito, mas o splash ele tem um cheiro divino. Depois do splash eu fui comprar o óleo dele e aí como óleo você pode usar no cabelo, no rosto, no corpo e eu usava muito no cabelo porque eu achava ele muito cheiroso, eu comecei a remeter o cheiro do splash a produto de cabelo também, tá? Mas ele tem um cheiro muito gostoso, ele é considerado um chipre floral, tá? E sim, ele tem esse toque floral, mas ele tem um adocicado muito bom, ele tem uma pegada de perfume esse splash e ele tem quatro tipos de rosa, gente, ele tem a rosa damascena, a rosa bourbon, a branca e a rubiginosa, eu acho que é assim que você fala. Então ele tem quatro tipos de rosas, sim, ele tem uma saída fresca na minha pele e depois ele vai ficando um pouco adocicado até que, por completo, esse floral adocicado muito gostoso. É um dos meus preferidos da linha, tá? O próximo que eu vou mostrar pra vocês, eu acho que foi o último a ser lançado dessa linha, não tenho certeza, mas eu acredito que sim, é esse aqui, o Matcha. Que frescor delicioso esse splash tem, é um frescor que super combina com o verão, pra temperaturas mais altas, pras pessoas que moram em região que são muito quentes, porque ele é bem refrescante, ele é considerado um aromático verde compartilhável, e sim, ele é super compartilhável, ele não tem nada de doce, gente, ele é um verdinho, é fresco, cítrico, que super combina com essa pegada de verão, dá essa sensação de fresco pós-banho e ele tem essa pegada bem verdinha mesmo, tá? Mas o verdinho dele não me incomoda, eu gostei, ele tem um toquezinho meio amargo, mas nada que me incomode não, tá? O próximo que eu vou mostrar pra vocês é outro que eu usei muito, e aí eu trouxe ele de volta pra minha coleção, mas tenho usado pouco, confesso que é o Ameixa Negra. O Ameixa Negra é considerado um floral frutado gourmet, tá? Sim, ele é um splash mais doce, ele tem essa pegada de baunilha, essa pegada floral frutada também muito gostoso. Algumas pessoas não conseguem usar esse splash no verão, mas eu consigo de boa. Ele já foi tipo que uma assinatura, eu me lembro que quando eu conheci esse splash, eu usava o Ameixa, e aí quando eu conheci, eu comecei a usá-lo, só ele. Eu usava pra trabalhar, pra sair, pra tudo, e em qualquer temperatura, gente. Eu acho ele doce sim, mas eu não acho ele um doce abusado, algumas pessoas remetem ao doce dele meio charopado, meio medicinal, a baunilha dele, mas eu não acho, não. Eu acho ele um doce bem gostoso, não me incomoda, é um splash que tem desempenho de perfume mesmo, e super vale a pena conhecer se você não conhece, tá bom? O próximo que eu vou mostrar pra vocês, eu só tenho miniatura, mas assim, foi o que me levou a conhecer os outros da linha Native Spa. Eu já usei muitos frascos do Ameixa, que é depois do Ameixa que eu comecei a usar o Ameixa Negra. O Ameixa, ele é considerado um oriental frutal, tá? Ele tem esse toque de laranja, de pêssego, baunilha, ele também é bem docinho. É um splash também bem presente, que tem desempenho de perfume, ele tem esse adocicado bem gostoso, mas não é nada abusado. Sim, eu acho que o Ameixa Negra é mais doce que ele, mas assim, eu acho eles bem usáveis assim também, em qualquer temperatura, tanto um quanto o outro, tá? Mas eu sei que muita gente não consegue. O Ameixa foi minha assinatura e o Ameixa Negra também. Eu usava sempre pra trabalhar, pra sair, pra ficar em casa. Eu usava sempre, tanto o hidratante quanto os splashes. Eu usava bastante e fixava assim, tipo, o dia todo. Eu não sei se eles continuam ainda nessa pegada, mas pelo que eu tenho usado e dos outros, porque eu trouxe o Ameixa Negra e o Ameixa faz pouco tempo pra minha coleção de volta, porque eu usei tanto que eu acabei enjoando meio do cheiro, mas aí eu quis trazê-los de volta e agora eu vou começar a usar novamente. Outro também que eu tenho dessa linha Nativa Spa é esse aqui, o Flor de Ameixa. Confesso que o Flor de Ameixa, algumas pessoas eu ouço falando que acho ele suave e tal, eu não acho ele muito suave, tá? Ele é considerado um floral frutado, tá? Sim, ele tem essa pegada floral. Ao contrário do Ameixa Negra e do Ameixa, eu não acho ele doce, eu acho ele bem atalcado, sabonetado. Pra mim, na verdade, ele é muito mais sabonetado do que atalcado. Eu sinto assim como se tivesse derretido um sabonete, daqueles bem potentes, que tem um cheiro bem forte, e colocado dentro desse potinho aí, dentro desse frasco. Pra mim, ele é bem sabonetado, o hidratante também é bem sabonetado. E se eu usar o hidratante com splash, também o desempenho é super bom, e se eu passar muito, ele consegue me sufocar. Uma vez eu usei pra dormir e eu tive que tirar, porque me incomodou um pouco. Eu acho esse Flor de Ameixa, ele bem potentezinho. Ele também tem esse ar de banho tomado, de pessoa limpa, cheirosa, que acabou de sair do banho, tá? O próximo que eu vou mostrar aqui pra vocês é o Baunilha de Madagascar. Esse aqui que eu sei que é o queridinho de muita gente. Eu também gosto bastante dele. Eu falei Baunilha de Madagascar, é Baunilha Real. O Baunilha Real, são tantos baunilhos, né, gente? O Baunilha Real, que eu sei que é queridinho de um monte de gente, sim, eu também gosto. Ele é considerado um oriental baunilha. Então, ele tem essa pegada doce, mas a baunilha dele não é uma baunilha abusada, muito doce, não. Ele tem uma pegada de perfume também. Eu acho a baunilha dele bem trabalhada. Inclusive, eu acho também, acho não, ele tem um desempenho de perfume na minha pele. E eu acho a adocicada dele muito adulto, muito, sabe? Aqueles espécies que você passa e as pessoas não vão achar que é espécie que realmente é um perfume na sua pele. Ele também é um dos meus preferidos da linha, tá? O Baunilha Real. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é um que eu sequei um frasco. E aí, eu trouxe ele de volta. Tenho usado pouco, porque eu abusei um pouquinho dele também. Que é o Quinoa, gente. O Quinoa, eu usei muita linha toda. Usei o hidratante. Usei... Os dois hidratantes, na verdade. Usei o óleo. E usei a linha de cabelo. O Quinoa, ele também tem um cheiro mais de perfume. Ele é considerado um oriental floral, tá? Feminino. Ele tem essa pegada doce também, mas o doce dele não é um doce abusado. A baunilha dele é bem... Bem trabalhada, assim, na pegada do perfume. E ele me remete um pouco também a cheiro de produto de cabelo. Assim como o Rosé, o Quinoa também me remete a cheiro de produtos de cabelo. Mas aqueles produtos cheirosos de cabelo, tá, gente? E ele tem um desempenho de perfume também. Não precisa de muitas borrifadas. E ele você pode usar como um perfume tranquilamente. Porque ele fixa e projeta legal, gente. Eu, assim... Poucas pessoas, ou nenhuma que eu me lembre, eu já vi reclamando da projeção e da fixação desse body splash. Ele é muito bom. E o hidratante dele também é super hidratante. Gosto bastante. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é um que também não faz tanto tempo assim que chegou aqui na minha coleção. Na verdade, eu comprei influenciada pela Mara Valente. Que é o açaí, tá? O açaí, ele é considerado um floral frutado, gente. Ele, sim, ele tem esse frutadinho doce. Tem um toque amendoado também, mas muito imperceptível. Mas apesar de senti-lo doce, eu sinto também um toque meio azedinho, sabe? E como se fosse um açaí doce. Mas quando a gente termina de cheirar, a gente sente aquele azedinho da fruta do açaí. Muito gostoso também. Presente. Tem uma fixação e projeção também muito boa. Eu ainda quero fazer uma comparação entre esse açaí e o açaí da Natura. Porque esse eu acho mais doce, adiantando logo. Acho ele mais docinho. Ele também tem essa pegada fresca. Ele é um doce, mas não é um doce que incomoda, nem é abusado, nada disso, tá, gente? O próximo que eu vou mostrar pra vocês é um que foi o último que chegou aqui na coleção. O mais recente de todos, apesar de não ser tão novo assim, já faz tempo que ele foi lançado. Que é o Carité. O Carité, eu já tinha muita curiosidade, mas eu tinha também essa impressão de que eu ia sentir essa pegada de produto de cabelo. Por isso que eu fiquei meio assim pra comprar, mas aí eu vi as meninas falando super bem. Eu vi em vídeos, eu vi no vídeo da Ana Rocha, se eu não me engano. Quando foi, acho que foi no vídeo da Ana Rocha, vi a Eve também falando sobre ele. Mas quando a Eve falou sobre ele, eu já tinha comprado, só faltava chegar. Também é um splash bem interessante. Ele é considerado um floral feminino. Sim, ele tem essa pegada de floral branco. Ele tem, assim, ele tem notas de coco, ele é bem lactônico. Mas ele também me remete a produto de cabelo, tá? Quando eu falo que me remete a produto de cabelo, gente, mas é um produto cheiroso de cabelo, tá? Como se tivesse algum óleo. E talvez seja aí o Carité. Eu não sei. É possível que seja. Que me remete a esse cheiro de óleo de cabelo. Não é nem de qualquer produto. É tipo de óleo de cabelo mesmo. Esse splash, confesso que eu fui tentar experimentar. E aí eu dei as borrifadas e ele deu uma concerinha no meu nariz. Ele tem um ardidinho. Que eu ainda vou estudar um pouquinho pra ver. O que é que causa esse ardidinho, assim, que me incomoda um pouco. Um ardido que eu sinto em outros perfumes aqui também. Eu tava até conversando com as meninas. Então, assim, não sei se foi porque tava calor no dia ou o que foi. Mas eu pretendo experimentar e testar ele devidamente. E ele também tem, assim, um cheiro e presença, assim, de perfume, tá? O próximo que eu vou mostrar pra vocês é a outra baunilha. Que é o baunilha de Madacascar. O baunilha de Madacascar, ele é considerado um florental gourmet. Sim. Ele tem esse contraste doce com cítrico, sabe, gente? Ele tem bergamota. Ele também tem essa baunilha. Só que ele me surpreendeu esse splash. Porque eu achava até que o que eu senti no baunilha real, eu achava que eu ia sentir no baunilha de Madacascar. Uma baunilha mais presente, mais adulta, mas não. Ele é uma baunilha bem tranquila, sabe? Ele tem esse toque de limão siciliano que não deixa ser uma baunilha abusada, enjoada, não. É uma baunilha que você consegue usar em qualquer estação, em qualquer ocasião, porque ele não é de incomodar. Ele é um splash bem suave, mas assim, que ele não some rapidamente da sua pele. Mas é uma baunilha bem suave, bem agradável, eu acho até. Pra quem não gosta de perfumes muito doces, de splash muito doces, ou de coisas com baunilha, faz um teste com baunilha de Madacascar, porque vale a pena. Quem falava muito dele, além da Mara Valente também, era... Esqueci o nome dela, mas é do canal Bolsa Amarela. E ela falava muito, eu ficava super curiosa. E aí eu adquiri e me surpreendi, porque eu achava que ele... Eu achava, na verdade, que eu não iria gostar. Eu achava que eu ia me remeter a uma baunilha mais medicinal, com cheiro de remédio. Ele até tem um pouquinho, mas ele é muito suave, então ele não incomoda. Tudo nele é bem equilibrado, sabe? Ele não é invasivo, ele é mais suavezinho, ele tem um adocicado, mas a parte cítrica quebra esse doce dele, ele é muito gostosinho. Super combina com o verão, viu, gente? É algo que a gente consegue, sim, usar nas temperaturas maiores aí. E por fim... Esse lindinho aqui, que é o caviar, tá? O caviar, ele é considerado um oriental floral. E as pessoas falam que ele tem essa pegada mais de perfume que parece com o Olimpia. Eu não sei porque eu não tenho o Olimpia, mas ele lembra, sim, alguns respirados que eu tenho aqui no Olimpia. Só que menos ardido, com menos nota de sal, talvez. Também tem desempenho bom na minha pele. Mas eu ainda gosto mais da colônia dele do que do Body Splash. Apesar de ter gostado do Body Splash também, tá? Mas quando eu comprei, eu já sabia que não ia ser um dos meus preferidos. E não é. Mas ele não é ruim. Ele tem essa pegada, sim, adocicada. Mas tem algo que quebra esse doce dele. Não deixa ser um splash doce, abaunilhado, não. Então, ele tem essa pegada mais oriental floral mesmo, tá, gente? Então, esses foram os meus Body Splash da linha Nativa Spa. Me digam aí se vocês têm, se gostam, quais as que vocês gostam mais. E podem me falar aí a ordem de preferência. Eu vou colocar a minha ordem de preferência pra vocês, que eu sei que vocês gostam, tá? Então, vamos lá. Eu colocaria o ameixa negra e o ameixa. Eu colocaria esses dois aqui no primeiro lugar, gente. Por quê? Porque eu usei os dois como assinatura. Então, eles dois ocupam o mesmo espaço no meu coração. Colocaria o baunilha. Eu vou fazer um top 5 aqui, tá? O baunilha real. A gente colocaria também o rosê. Gosto muito do rosê. O rosê. Colocaria o quinoa. Vamos contar que aqui seja 5, tá, gente? Porque esses dois aqui, pra mim, eu não saberia escolher qual é o meu preferido. E, por fim, eu colocaria hoje, com esse calor, o matcha, que eu tô gostando bastante de usar. Mas, talvez, se tivesse um clima mais ameno, eu escolheria o baunilha de madacascar, que também eu acho que é usável no verão. Mas, hoje, meu top 5 ficaria assim. As duas ameixas, o baunilha de madacascar, o rosê, o quinoa e o matcha, tá? Os outros eu gosto, sim. Pretendo usar, não pretendo desapegar, não. Mas, assim, não foi tanto amor, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.